Uma linda oração de Natal Senhor, que neste ano celebremos não apenas a luz do Seu Filho Jesus mas também o nascimento de um mundo novo, cheio de paz e harmonia que essa família seja berço dos melhores sonhos e também dos instrumentos que os tornem realidade para que de alguma forma possamos contribuir em um mundo melhor que nessa casa nasça o sentimento de perdão que acalme nossos corações e que a crença no outro seja renovada deixando para trás qualquer ressentimento para que o amor prevaleça sobre nossas almas que o espírito de Natal fortifique nossos laços e a união seja mais imperativa do que nunca fazendo com que nossa caminhada seja mais leve porque estamos juntos e que sirva de exemplo para outras famílias que a gratidão tome nossos corações por todas as experiências que passamos neste ano e proporcione às nossas almas o entendimento de que algumas foram boas outras foram aprendizado que neste momento especial brotem os mais belos sentimentos nas pessoas que nos cercam para que elas nos irradiem positivismo e possam compartilhar o melhor de si o ano todo que em nossos caminhos apareçam apenas dádivas que nos motivem o caminhar e almas valorosas que apesar das intempéries da vida chegamos com mais sabedoria e paz ao nosso destino que a caridade e a bondade venham à luz na mente daqueles que praticam o mal ou se corrompe para que eles enobreçam os seus espíritos e não mais prejudique o funcionamento do planeta com o seu egocentrismo materialista que a atmosfera natalina faça germinar em nossos corações muito mais compreensão em relação aos outros e a nós mesmos para que a calmaria prepondere em nosso mar da vida que o espírito natalino ilumine nossos sorrisos enchendo de esperança o coração das pessoas com quem convivemos e leve a calento quando estiverem passando por momentos difíceis que a fé seja fruto do divino ventre do amor tocando a alma dos seres humanos e esclarecem suas mentes que ao invés de pregarem a palavra de Jesus devem levar suas atitudes de humildade e generosidade que neste natal como seu filho o amor nasce no coração das pessoas nesse núcleo familiar e em todas as partes do mundo e leve a nossa realidade a uma nova era de equilíbrio harmonia e caridade para que a paz prevaleça em nosso planeta sempre derrubando qualquer obstáculo que impeça a humanidade de finalmente ser verdadeiramente feliz Jesus o maior alquimista que pisou na terra nos ensinou que o segredo para transformar tudo em ouro é o amor não adianta só se importar no natal presenteia o mundo diariamente com amor, gentileza e respeito que assim seja, amém